Oi, amores! Oi, linduchas! Oi, linduchos! É hoje! É hoje que eu finalmente vou fazer este retoque, ó! Meu Deus do céu! Olha, confesso que nem eu estou acreditando no quanto eu fui capaz de esperar tanto tempo assim. São exatos 54 dias sem retocar esta raiz do loiro global, que o plano era retocar a cada 30 dias. A última vez que eu retoquei foi no dia 25 de julho, tá? Então estamos prestes aí a completar dois meses sem mexer nessa raiz, bem quietinha, bem ali, ó, plena. Tem dois motivos aí que justificam essa espera toda, porque eu me concei, tá? Durante esse tempo inteiro aí eu me concei. Primeiro motivo é que eu estou nesse plano de deixar o cabelo crescer. Sim, eu quero ter essa difícil missão de manter um cabelo super loiro e longo ao mesmo tempo, que eu sei que é mega difícil, mas não é impossível. E segundo, que através dos vídeos do Rafa Bartowski... Ai, que sobrenome chique! O Rafa Bartowski que fala muito sobre cabelo, ele reage a várias... várias loucuras cabelísticas que nós mulheres inventamos de fazer, né? A gente faz muitas loucuras em casa, filmamos, mandamos pra ele reagir e ele acaba reagindo e com isso ele acaba passando muita coisa. Em um desses vídeos aí que eu assisti, né, que eu já maratonei vários, ele falou sobre um tal de Olaplex. Pra quem não sabe, é... o Plex, né, que tem aí já no mercado outras marcas, tantas, Olaplex, na verdade, foi aí o pioneiro, o que veio primeiro e revolucionou. Eles servem aí pra blindar a descoloração e fazer com que a quebra, ela seja, assim, drasticamente diminuída. Não quer dizer que não vai quebrar, porque pó descolorante nunca trata, ele vem quebrar, ele vai mudar a estrutura do fio. Mas quando você tem um Plex, né, pra misturar aí, você acaba se assegurando mais. É como se você tivesse realmente ali com uma super capa protetora do Batman. E aí você fica mais tranquilo em fazer essa descoloração. Então, quando eu vi sobre o Olaplex, há uns 20 dias atrás, eu falei, não, eu vou esperar eu ter esse produto pra me fazer meu retoque de raiz, porque eu tô morrendo de medo dessa emenda aqui, ó, gente. Se algo pegar nessa emenda aqui, que já tá super loura, super descolorida, tudo pode acontecer. Cortes químicos podem vir. Então eu tô, assim, ó, me cagando de medo. Aí eu falei, não, eu preciso ter esse Olaplex, e aí virou uma missão, foi super difícil de encontrar, porque é um produto importado, não dá pra comprar em qualquer lugar, e aí eu comprei de um site confiável, mas que demora séculos pra chegar, porque veio de lá de fora. E eis que hoje, então, ó, chegou. Chegou essa caixinha hoje pela manhã. Hoje, eu tô gravando dia 18. Chegou hoje pela manhã, e agora de tarde, eu já corri e falei, não, é hoje. É hoje que eu vou fazer esse retoque com o Olaplex. Aí sim, eu vou mostrar pra vocês o kit que chegou. Nossa, gente, esse kit é um rim, tá? Mas eu espero valer a pena. Aqui, ó, abre junto com vocês, tá? Esse kit aqui da Olaplex, que é pra ser algo, assim, revolucionário, sabe? Impedir que a bagaceira aconteça. Ó, gente, ó, olha só. Chegou aqui com a caixinha da Olaplex, tudo bonitinho. Vamos ver? É um kit que vem com três produtos. Vem um potinho de 100ml do número 1, que é o que vai na misturinha ali. Você faz primeiro a pastinha, né, de pó descolorante e água oxigenada. E depois você coloca esse número 1 pra poder intensificar aí, pra dar aquela melhorada no trem, sabe? Deixar ele muito mais potente em relação a menos quebra. Olha aqui. Ih, parece que vazou aqui alguma coisa, ó. Já tô preocupada pelo preço. Não pode ter vazado nenhum mlzinho, gente. Deixa eu ver aqui. Aqui, então, bonito, ó. Caixinha. Deixa eu ver aqui como é que ele vem dentro, gente. Ó. Esse aqui é o medidor, ó. O dosador, que pelo que eu vi, encaixa na tampa. Daí vem esse óleo aqui, que é o número 1, que é o que eu acho que, inclusive, vazou um pouquinho. Este número 1. E vem dois desse número 2, que é um complemento também. Você passar logo após a química e antes do shampoo. Enxagou, passou. Aqui dentro também tem um manualzinho, ó. Tem um manual que eu espero que tenha em português, né? Porque aí também não resolve nada. E te responsável por toda essa espera, que eu espero que tenha valido a pena, tá? Esse olaplex aqui, número 1, ele vai atenuar, então, os danos causados pela química. Pode ser misturado aí, tanto na misturinha de pó descolorante com a X, como na coloração, na tinta, na progressiva. Tudo pra poder blindar aí camadas essenciais da estrutura do fio. E o número 2, então, fecha com chave de ouro. Vamos testar hoje. Agora, deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Depois que eu já tinha comprado e gastado uma fortuna, eu fui pesquisar um pouquinho e eu vi alguns cabeleleiros do YouTube falando que este olaplex aqui, o número 1, apesar de realmente ajudar aí a quebrar, a quebrar menos, né? Ajudar na diminuição da quebra, ele dificulta o processo de clareamento. Tipo assim, ele clareia menos. Se o seu cabelo clareava, tipo, ah, sei lá, 9 tons, ele vai clarear menos tons. Será que é verdade isso? Ai, fiquei meio assim. Outra coisa que eu vi também é que, além disso, de diminuir aí o potencial de clareamento, eles falaram que o olaplex, ele aumenta também o tempo. Você precisa deixar o produto mais tempo pra poder conseguir o mesmo resultado de clareamento. Ai, será? Tomara que o Rafa reaja a esse meu vídeo aí, que eu vou mandar pra ele, e aí ele vai me dizer, né? Se isso é verdade, se isso procede ou não. Será que o olaplex realmente vai diminuir aí o potencial de clareamento? É especificamente a primeira vez que eu faço coisas assim em casa, né? Eu já tenho até um vídeo aqui recente de descoloração total, global, onde eu descolori meu cabelo todo. Mas eu acho muito mais difícil o retoque do que a descoloração. Porque é geralmente no retoque que as merdas acontecem, sabe? Porque é muito complicado, principalmente pra você fazer sozinha, sem atingir a parte que já tá loira do seu cabelo, né? Então, esse é o meu maior desafio. E é nisso que vocês vão, assim, acho que ficar intensos hoje. Porque até eu já tô tensa, já tô ansiosa e eu tô com medo. Porque eu vou fazer de um tudo pra que esse negócio aqui, essa parte, como é que fala? A emenda não seja afetada. Mas eu sei que, em uma parte ou outra, isso vai ser impossível evitar. Enfim, deixa eu cruzar os dedos aqui. Então, eu acredito que o retoque de um louro global, ele é muito mais difícil, ele é muito mais tenso. Deixa eu mostrar pra vocês, então, meu cabelo tá de trança aqui, né? Coloquei aqui um protetor, aquele da Truz, uso obrigatório no comprimento todo do meu cabelo. Eu não vou mexer no comprimento, né? Hoje é só raiz mesmo, porque, ó, o comprimento do meu cabelo tá louríssimo, tá? Ele tá mega louro, não tem mais o que fazer aqui. Ele já chegou no último, então, nada de mexer nesse comprimento aqui. A gente quer só arrumar essa raiz, porque eu não gosto. Eu sei que muita gente gosta da raiz preta, do fundo escuro, mas eu não gosto. Inclusive, nas minhas redes sociais, lá no Instagram, no último reels que eu fiz, muita gente comentou, nossa, Thais, fica muito mais bonita com esse fundo escuro. E um monte de curtidas nesses comentários. Vou até deixar aqui pra vocês um pouquinho desse reels, pra vocês verem. Muita gente gosta, mas assim, ó, gente, a gente tem que ficar do jeito que a gente se curte, que a gente gosta. Então, se a gente não gosta, não adianta, tipo assim, o mundo gostar, o mundo elogiar. Vai se olhar no espelho e não vai se sentir bem. Então, eu não gosto fazer o quê? Paciência. Dá muito mais trabalho pra manter, né, essa coisa sempre loira, inclusive raiz. Mas eu só me sinto bem, bonita assim, então, whatever, né? Não sei, eu me sinto com a aparência de desleixada, sabe? É como se eu tivesse largada, como se não tivesse grana pra poder manter meu loiro. Eu sei que pode ser coisa da minha cabeça, nada a ver, mas é como eu me sinto. Então é isso. Partiu fazer a misturinha? Vamos lá? Olha aí o meu nível de preparo, tá? Olha o preparo da gata. Tem até balança aqui. Por quê? Porque o Olaplex, ó, isso aqui, que é o principal, o número 1, ele orienta a gente a usar 1,8 ml para cada 30 a 60 gramas de pó descolorante. Então, a gente tem que pesar aqui, né, quantas gramas tem de pó descolorante pra saber quantos ml você vai usar de Olaplex, que se é a medida certinha, ó. E aqui eu já encaixei nele um trem que vem pra te ajudar com essa coisa do medidor. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui tem a marcação, tá? Nisso aqui, dos ml. E aí, depois, pelo que eu vi, é só apertar aqui que o trem sobe. E aí você despeja na misturinha. O pó descolorante que eu vou usar é o que eu já tenho, né, que eu já usei umas duas vezes, que é esse aqui da Amand, ó. Eu gosto muito dele, tá, gente? Tenho nada que me queixar, não me arrependi de comprar. Ele abre super meu cabelo. Ele promete abrir aqui até 9 tons, né? E a água oxigenada, essa aqui também que eu já tenho, né, a de 30 volumes. Então, nisso daí eu não vou mexer. Nada novo sobre o sol. Vamos lá. Tá, então. Vou tirar a tara desse potinho aqui. Deixa eu ligar aqui essa balança. Colocar o potinho aqui. E tirar a tara dele, que agora a gente vai encher até ficar com 60 gramas de pó descolorante. Porque a cada 60 gramas eu sei a quantidade ali de Olaplex, tá? É uma coisa que eu sempre faço, é não fazer toda a mistura de uma vez, né? Porque vai oxidando. Então, vai fazendo aos poucos, conforme o cabelo precisa. Até pra também não estar sobrando, né, gente? Precisa atingir necessariamente os 60 gramas. Dentro dessa faixa aí, você já usa 1,8. Então, eu tenho aqui 46,3 gramas. Já posso usar 1,8. E ali tá me marcando, ó, 60 ml de pó descolorante. Então, eu sei que eu tenho que usar o dobro de Ox, né? 120 ml de água oxigenada. Então, bora. Podia colocar aqui 60 gramas, mas daí ia dar uma mistura muito exagerada, né? E aí ia ficar muito tempo parada aqui no potinho. Então, é melhor eu aplicar, fazer mais depois do que ficar fazendo muito agora. E aí, demorar aqui e o trem oxidar, né? Qualquer coisa depois eu faço mais. E agora, eu vou colocar, então, 120 ml de Ox. Deu bastante, tá? Pra só raiz, de repente, até vai ser suficiente. Não sei, vamos ver, né? Nunca sabemos. Primeiro, a gente mexe, tá? Deixa preparado mesmo a mistura. Depois que a mistura estiver ok, pronta e tal, homogênea, é que a gente vai entrar, então, com o Olaplex, tá? Então, vamos misturar aqui primeiro. É, a misturinha tá pronta. Agora é correr pro banheiro, tá? E começar a aplicação. Vocês viram que o pó é branco. Eu não gosto de pó azul. Eu sei que tem um monte de gente que prefere o pó azul. Mas eu, na minha opinião, o pó azul, ele engana demais. Sabe? Parece que clareou, parece que tá lindo, que tá branquinho já. Que chegou no tom que você queria e aí, quando você enxágua, tá nada do que você imaginava. Então, assim, o pó azul, ele engana demais. Eu falo pra experiência própria, porque há alguns anos atrás, quando eu também tentei ficar loira global, inventei de comprar pó azul e, assim, ó, me arrependi. Os últimos fios de cabelo. Porque eu enxaguava, o negócio ainda tava amarelo. Eu botava de novo, parecia que tava branco, ainda tava amarelo. O pó azul, ele engana muito. Então, eu prefiro o branco. Então, agora, gente, ó, o seguinte. Vou trocar de blusa, tá? Porque eu não quero manchar essa minha blusinha rosa. Vou botar uma blusa velha de guerra, que eu já deixo pra isso. Que aí ela pode manchar. E vou fazer a partição aqui, a separação do meu cabelo. E a gente vai começar a aplicação lá no meu banheiro, porque é o lugar certo pra isso. Porque não, aqui vai melar tudo. Vamos lá. Pronto. Já tô aqui no banheiro. Já, ó, dividi o cabelo. Quatro partes. Duas aqui na frente. Duas aqui atrás. Já deixei a mecha que eu vou começar. Ah, peguei uma dica também no canal lá do Rafa Bartoski. Eu sempre gaguejo pra falar sobre o nome dele. Dos algodões. Daí eu deixei preparados aqui vários algodões, assim, ó. Pra tentar fazer com que não escorra o produto e acabe pegando na embina. Tchau. Tchau Tchau Acabei, tá? Até olhei, acabei de olhar o horário aqui E eu não marco o horário só pelo celular não, gente Eu anoto, ó Tô aqui anotado 15h58 E eu terminei, então, essa primeira parte Porque aí eu preciso controlar o tempo certinho, sabe? Se ficar meia hora ali, tem que ficar meia hora lá Então eu vou anotando Caneta e papel na mão Pra ficar tudo bonitinho E não acontecer, né? De uma parte clarear Mais ou menos que a outra Aí agora eu vou seguir, então, pra esse Segundo quadrante Não tô conversando muito com vocês Porque, assim, a misturinha já tá pronta Então se eu ficar parando pra conversar Eu vou acabar fazendo muito mais devagar E aí vai atrapalhar no processo, tá bom? Então, me perdoem aí as aceleradas Mas tá dando pra vocês verem o processo como um todo, né? O algodão acho que vai fazer um efeito bem positivo Me ajudou, inclusive, na aplicação Eu não precisei entrar tanto em contato com o cabelo Porque o algodão, ele ajuda a manter as coisas ali E aí vai atrapalhar no processo, tá bom? 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 Eita bolo doido, gente, ó Apliquei aqui agora, né Porque eu falei pra vocês que tava com produto ali E eu precisava usar Aqui já enxaguei, ó Essa parte Enxaguei com água Botei um condicionador aqui pra neutralizar o efeito do descolorante Ó como abriu, ó Estão vendo? Abriu todinho E aí tô esperando agora essa parte aqui Completar o tempo Pra enxaguar também, tá? Eu tô deixando 40 minutos De cada lado aqui Eu tô deixando 40 minutos e tá abrindo super Não achei até então Que o Olaplex influenciou nessa coisa Da abertura do tom Tudo bem que tá molhado, né? Mas pelo que eu me lembre das outras descolorações Sem Olaplex Tá tudo igual até então Vamos ver Ufa! Finalmente terminei toda a aplicação, tá? Enxaguei, ó A parte de trás Tá aqui só no condicionador Quietinha E essas duas partes Já apliquei Ó, o algodão, gente Tá dando pra vocês verem Ele separa mesmo, ó Mexinha por mexinha Pra não deixar Ou pelo menos evitar ao máximo Que manche, né? Ou escorra na parte aqui Não tem necessidade de pegar produto Assim a gente espera, né? Oremos Agora é esperar Cada lado aqui Completar 40 minutos Enxaguar E depois partir Pra coloração Eu vou usar uma tinta Que é a 10.0 Depois eu mostro pra vocês, tá? Com OX de 20 Porque o Rafa me falou Da última vez que ele reagiu ao meu vídeo Que não é necessário Você usar um OX, né? Tão alto De alta volumagem Já que o cabelo abriu, né? Já tá descolorido Então aqui você só vai Colocar pigmento Então não precisa Um OX de alta volumagem Aí eu vou usar de 20 Em vez de 30 Como eu usei da outra vez E também vou usar Uma numeração menor Da outra vez eu usei A 12.89 É uma super clareadora Não precisa Desta vez não Eu vou usar a 10.1 Ok? Ufa! Pronto! A descoloração Foi feita Parte 1 Ok Falta parte 2, né? Deixa eu mostrar pra vocês Como ficou a descoloração Ó Abriu bem Não achei que O Olaplex Influenciou não, tá? Nem na abertura dos tons Nem Na questão do tempo Eu deixei o tempo Que eu sempre deixo Com o mesmo pó descolorante A mesma marca E abriu do mesmo jeito Agora a gente tem que tirar Essa gema de ovo, né? Com uma coloração Como eu falei pra vocês Que vai ser no tom do 10 Já vou pegar a coloração Pra mostrar pra vocês Mas eu odeio gravar de noite, gente Porque de noite A luz Ela nunca mostra as coisas Do jeito que elas são, né? A cor real Então muito provavelmente Eu só vou finalizar Esse vídeo pra vocês Amanhã Pra aproveitar a luz do dia Porque aí vocês vão ter Uma real noção da cor Com essa luz artificial Aqui eu tô com a luz branca O cabelo já estoura Tipo assim, ó A raiz Ela tá muito mais laranja Muito mais amarela Do que tá aparecendo Então Vocês nunca vão ter Uma real noção, né? Nas pontas Eu não mexi nada E realmente as pontas Continuaram do mesmo jeito Que elas já estavam Porque eu não mexi Talvez Na hora da tinta Eu vá Puxar um pouquinho Só pra dar aquela Tonalizada, né? Pra dar aquela matizada E aí ficar toda por um Mas assim Bem no final mesmo Uns 15 minutinhos Ou até menos 10 Só pra quebrar ali E dar aquela matizada Porque as pontas Elas sempre ficam Oxidadas, né? E aí pra não dar Aquela diferença Da raiz Que acabou de ser feita Com o comprimento E pontas É isso Agora é isso Vamos para a coloração E cruzar os dedos Pra que fique assim A cor que eu quero Porque assim, ó Eu tenho mudado Cada vez que eu faço, tá? No processo de descoloração Não mudo nada Mas a tinta Cada hora eu tô usando uma Eu tô ainda tentando Encontrar aquela tinta perfeita A última que eu usei Eu achei que ficou Muito chumbado Muito cinza Passou uns dias Assim com uma tonalidade Muito azulada aqui E aí eu não quero Aí vamos ver Se dessa vez Isso dá certo E não acontece Vou usar Essa tinta aqui A Imédia Excellence Tom 10.1 É a primeira vez, tá? Que eu uso ela Após descoloração De raiz Tá? Vamos testar, né? Eu quero que fique Um tom Não tão claro E também não tão cinza Ah, e do jeito que tá na caixa Se ficar, tá legal E deixa eu contar pra vocês Que eu posso também Usar o Olaplex Na tinta, tá? Ele foi elaborado E pensado Para todas as químicas Ou seja Coloração Descoloração Progressiva Então vou usar também Na misturinha da tinta Pra evitar a quebra O máximo possível Porque, querendo ou não Temos aqui Uma OX reveladora De 20 volumes, né? Nessa tinta Então Tem amônia também Tem quebra Vamos usar o Olaplex Aqui eu vou seguir O mesmo padrão Do descolorante Tá? Divisão em quatro partes Começando aqui por trás Pela nuca Só vou aplicar Em um primeiro momento Na raiz Né? Onde foi descolorida Faltando ali um pouquinho Uns 10 minutos 15 Pra poder enxaguar a tinta É que eu vou puxar Ligeirinho ali Pra o restante do cabelo Só pra dar realmente Aquele tom Como eu falei pra vocês E é isso, tá? Vou filmar aqui Só porque eu sei Tem gente que gosta de ver O processo, tá? Mas é a mesma coisa Vocês vão ver, tá? A tinta já tá aqui Ó Sacudi mais um pouquinho, né? Botei o Plex Molaplex Pedem pra colocar 1,8 ml Também Na tinta A cada 60 ml De tinta Como essa daqui Tinha 70 Eu mantive a mesma quantidade Tá aqui Vamos lá Vem luva? Vem luva, né? Sempre vem Mas eu não gosto de usar Depois eu fico com os dedos Tudo comidinho Mas tudo bem Tá valendo A aplicação da tinta Eu acho melhor Do que a do pó, né? Mais fácil Ainda mais quando tem Essa bisnaca aqui Não precisa usar pincel, sabe? Eu nem uso pincel É rapidinho É mais prático O pó é que realmente Requer mais habilidades Eu vou usar uma tinta inteira Mesmo sendo só pra raiz Ela acaba precisando De uma tinta inteira So sick So sick So sick So sick You hear me harmonize Every word that comes out It almost got the best of me But now I've gotten So sick So sick So sick of love So sick So sick Vamos de resultado Tcharam Tá aqui o meu cabelo Então Retocado Olha eu aqui Gente Eu tô impactada Como dessa vez É... Realmente assim Eu não senti que meu cabelo Passou por química Agora tenha feito só raiz Sei lá, gente Até a raiz tá saudável Tá tudo flopped Tá tudo lindo Eu acho que o Holaplex Realmente fez diferença E aqui já é Final de tarde do dia seguinte Porque ontem eu terminei Mega tarde E hoje de manhã Dona de casa que sou Não tinha como eu Aparecer pra vocês Mas eu estou aqui Com este resultado Tá Eu tenho uma luz artificial Aqui Mas já já Eu vou ali pra luz natural Enquanto ainda tem Deixa eu dar uma viradinha Ó Olha este cabelo Ó Cabelo com movimento E mega loiro Ai Eu tô muito orgulhosa de mim Tá Deixa eu dizer A tinta 10.1 Confesso pra vocês Que ela ficou muito chumbada Aqui, sabe Eu achei que ficou muito acinzentada Na raiz Aí eu usei um truque Que inclusive eu ouvi lá do Rafa E se a gente usasse uma fonte de calor Prancha Ou escova secadora É Meio que tirava esse efeito E aí eu pranchei Só a raizinha do meu cabelo Tipo assim Dois dedinhos Que é onde tava muito chumbada Tava uma coisa assim Meio que azulada Aí eu pranchei Só a raizinha mesmo Não passei no resto E aí tirou Aquele aspecto de cabelo muito chumbado E ficou mais esse loiro Que eu gosto Que é um loiro Pérola Mais dourado Sabe Ai gente Fala Olha esse cabelo Brasil Aí assim Por conta desse aspecto Que a 10.1 deixou E me deu esse trabalhinho De pranchar Coisa que eu não gosto De usar prancha Muito menos no dia Que faz química, né Da próxima vez No próximo retoque Eu vou descolorir Porém passar a 10.0 Porque aí pra mim Acho que fica melhor Fica neutro Fica desse jeito Que ficou aqui Após a prancha Meu Deus do céu Eu tô toda barbezinha Olha isso Ó Aqui Na luz do dia Final do dia Não tem mais sol Agora são 5 horas da tarde Quase isso 10 pra 5 Então não tem muito sol Mas dá pra ver, né Que o cabelo ficou Em um tom maravilhoso Ó Fiz um baby lisinho Só de leve Nas pontas Pra emborcar E dar esse volume Que eu gosto Né Esse movimento E é isso Esse foi o meu retoque Ó Deixa eu chegar bem pertinho Pra vocês É Fica uma sutil diferença Sabe Um pouco mais escuro Do que o comprimento Mas eu acho que isso Dá o ar da graça Sabe É bem coisa pouca Assim Tipo um tonzinho A menos E é legal, né Porque dá um fundinho Ele não fica todo por um Mesmo com a descoloração Imagine sem a descoloração Deixa eu virar Nessa luz do dia Pra vocês Ó Olhem esse cabelo Querem clipe? Vamos ter clipe Esse foi então O meu retoque de raiz Que muitos pediram Tá aí tudo que eu fiz E faço atualmente Pra vocês Na próxima vai ter Só essa mudançazinha aí Do finalzinho do 1 Que eu quero tirar Não quero mais o 10.1 Quero o 10.0 Nada com o final 1 Porque eu já vi Que eu não gosto Daquela coisa acinzentada Muito chumbada Eu gosto do louro Assim mais dourado mesmo Louro mais natural Mais puxado Pro amarelo, né Esse amarelo bege Esse amarelo palha E eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar Ó Muitos likes Quem não der like O peito vai cair Então Dá logo like Antes que caia Beijo Fui Tchau Tchau Tchau